O Vampir, você sempre fala que tem que vender. O Hendrik vai assinar aí o contrato. Eu acho que ele só pode assinar quando fizer 16 anos, né? Ele vai fazer 16 anos em julho. E já está combinado com o Palmeiras. Uma multa recisória de cerca de 320 milhões de reais. Esse jogador, ele vai chegar a atuar pelo menos uma temporada inteira no Palmeiras? Porque a gente teve uma situação parecida com o Vinícius Júnior no Flamengo. Com 16, 17, ele já tinha sido comprado pelo Real. Jogou ali uma temporada, se jogou uma temporada, porque ele jogou um pouco menos que uma temporada cheia no Flamengo, e foi para o Real Madrid. Eu sou a favor de colocar esse moleque para jogar logo. Ah, mas tem só 16 anos. Mas para desfrutar um pouquinho do moleque no Palmeiras. Porque ele é o típico jogador fenômeno que vai ser vendido com 16, 17 anos. Queria mandar um abraço também para o Ticone, né, amigo nosso aí também. Está lá em Miami, né? Acompanhando aqui o bate-pronto. Velho, ó, a multa é cara. Se você perguntar assim, qual o jogador mais caro hoje do Palmeiras? Não é o Dudu, não é o Rafael Veiga, não é o Rony, não é o Gustavo Gomes, não é o Marcos Rocha, não é o Jorge, não é o Danilo, é o Hendrick. Você acha que o Abel vai dar chance para ele? Depois daquela... É, manda aí para a Disney, não sei o quê. O professor até falou, ó, pô, levaria para ver como seria o ambiente do Mundial de Clube, não sei o quê. Na Disney dele, conheceu o Clube Slá, conheceu o Palmeiras Germán, conheceu o Madrid, né? É uma multa grande. Ontem até um amigo nosso, né, a gente falando, falou, ó, vai ficar 30% para a família, quer dizer, a família é empresária ali junto, 70% para o Palmeiras. Se vier mesmo essa proposta de 300 milhões ou 100 milhões de euros, 120 milhões de euros, eu só o Palmeiras venderia, não venderia tudo, ficaria com um pedaço. Porque as operações lá fora, às vezes, valem mais do que a primeira. Porque você não vai conseguir, eu acho que o Abel pouco vai botar ele, né, vai fazer 16 anos. O Palmeiras aí tendo rivais altura como Flamengo, Atlético Mineiro, Boca, River, que está se preparando, querem votar o domínio. Você mesmo falou, ó, três anos seguintes, clubes brasileiros ganham Libertadores, né? Então, o Abel não vai querer brincar, porque tem o Giovanni que está vindo aí, né? Teve o Renan, que ele estava dando oportunidade, mandou contratar. E o treinador que está ali, eu acho essa política de você pegar a base, não todo mundo, e vender e fazer caixa, o Flamengo fez isso muito bem, com o Paquetá, com o Vinícius Júnior. Deu retorno? Deu. O Flamengo foi... Hã? Renier. Deu retorno? Deu retorno que botou dinheiro em caixa, ganhou Libertadores, ganhou dois campeonatos nacionais, né? Está chegando e tudo, se tornou forte. Eu não sei se, com a presença do Renier, do Paquetá, o Vinícius Júnior, no mesmo time, seria melhor do que o que está agora. Embora o Abel Ferreira seja o presidente do futebol, que eu digo aqui, né? Mas agora, falando na estrutura e na instituição, esse é um pipinaço. Porque eu acho que isso foi discutido entre o Abel e a presidente do Palmeiras. Essa é uma joia preciosa que a gente tem aqui, pelo valor que está tudo muito claro aqui. O que nós vamos fazer? O que nós queremos exatamente com relação ao Hendrik? Assim que ele completar 16 anos, coloco no campo para jogar, é um garoto que está atraindo aí, tanta coisa boa, coloco ou não. Ele vai ser negociado? Vai ter um desconto? Qual é a ideia da direção do Palmeiras? Que ele fique só até o final do ano, ele põe naquela janela, vai embora, chega alguém com cheque? É esse, é isso. Então, esse é um assunto que é tão importante que eu acho que já houve uma discussão entre o Abel e a Leila, e que eu realmente não sei o que é que eles acertaram. Mas que já deve ter algum planejamento em cima desse cara, sem dúvida. Mas o Hendrik, pelo que tudo indica, ele é um desses fenômenos de futebol brasileiro, né? Isso todo mundo concorda, ele deve ser realmente... Vai, não que ele seja um Neymar, mas ele deve ser... Fora da curva. Ele deve ser o novo jogador brasileiro com o peso de um Neymar, porque a gente não teve. Depois do Neymar, não teve ninguém que foi aquele grande craque mundial. Qual foi o garoto depois do Neymar? Teve algum? Vinícius Júnior surgiu no Flamengo como uma promessa, mas não se tornou realmente aquele craque mundial. O Hendrik, ele pode ter esse peso de ser um novo brasileiro entre os grandes craques do futebol mundial? Bruno, Mauro, vocês acham que ele tem bola pra isso? É, pode, né? Assim, ele parece ser realmente um jogador bem fora do normal, pela idade dele, pelo que já fez, pela força física, pelo que faz de gol. Então ele tem muitas coisas que indicam que ele pode ser um jogador muito grande. Aí depende de muita coisa que vai acontecer, o clube que ele vai estar, o lado emocional dele, como é que ele vai lidar com tudo. Todo mundo espera que ele seja um super craque, né? Então a pressão, se ele for só um bom jogador no profissional, vai ser visto como uma decepção pra muita gente. Isso não é tão fácil. Mas ele, na base, ele mostra um potencial gigantesco pra ser um jogador muito grande. E aí não tem jeito. Se ele confirmar no profissional do Palmeiras, se ele confirmar o que ele mostra na base, ele vai sair com 18 anos. Isso não tem muito jeito, né? Por mais que o torcedor do Palmeiras fale, ah, eu quero o cara muito tempo aqui. Se ele ficar muito tempo aqui é porque alguma coisa deu errado. Então não tem muito. Aí não tem jeito. É o mercado. E os clubes estão comprando assim, né? Estão comprando tudo na cidade. Não vai comprar ele. Não, ele vai ser comprado com 16 ou 17. É, aí sai com 18 por causa da lei. O São Paulo já tá perdendo aí o Marquinhos, né? Sim. Pro Arsenal. Tem 19 e é um jogador bem menor que o Marquinhos. Mas não soube fazer o que o Palmeiras tá fazendo. Não soube, não. Tudo bem, o São Paulo comeu mosca. Mas se o Palmeiras, se o pai do Henrique não tiver a gratidão... Porque eu acho que o Neymar fez... A família do Neymar teve gratidão com o Santos também, apesar de todos os escândalos que teve. Se fala assim, não topamos, vamos embora. Os números que estão aqui e no respeito de São, ele vai de graça. Só vai pegar só a formação. Pode ter algum acordo? Sabia? Se o Henrique quiser assinar, não vou assinar nada agora, não. Daqui em junho, agora, ele quer ir embora. Ele vai embora, o Palmeiras só vai pegar a formação. Lá na frente. É, mas tá aí também é dinheiro pro empresário do Henrique e pra família do Henrique. Imagina só. Não, mas então, ele ir de graça, ele ganha menos dinheiro do que ele ir comprar. Quem falou isso pra você? Ele ganha mais. Ele ganha mais, você acha? Lógico, se ele vai de graça, o dinheiro que ia dar pra vir pro Palmeiras vai pra ele, pro empresário. Mas você acha que os caras não dariam um valor tão alto assim? É o que o Mbappé fez agora, filho. É o que o Mbappé fez. O dinheiro não vai comparecer. Pode não dar o mesmo valor, mas vai dar mais do que o jogador receber. Vai dar mais do que a parte dele do valor alto. Eu ia te pagar 40 pro jogador livre. Eu ia pagar 40 pro clube. Eu vou te dar 20. 20. E mais seu salário e tal. Mete 20 milhões de euros na mão da família. Aquele discurso que os clubes fazem, ó, contratamos um jogador que tava livre no mercado. Ah. Mas aí quando você coloca no papel... Mas tem custos, nossa. Quando eu coloco no papel, você fala, pô, pai, faz em quanto? Vale 50 se fosse comprar e tal, mas 25 foi tudo pro jogador. Quer dizer, então não ficou tão baratinho assim a tua contratação. Foi o que aconteceu até com o Neymar. Bruno, 1h17 da tarde, break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube, hein? Então, foi o que aconteceu até com o Neymar, que aí deu uma polêmica enorme. Aqueles 40 milhões de euros que o Barcelona deu, que saiu ali no balanço, deu uma confusão bem grande, né? Aqueles 40 milhões de euros o Barcelona deu porque havia um acordo do Neymar com o Santos dele sair no final do contrato. Aí depois acabou, ele saiu um ano antes, aí saiu por um valor baixo, porque havia. Esse acordo do Santos anunciou, assim, com pompa, não, nós vamos ficar com o Neymar até a Copa de 14 e depois acaba o contrato. E aí ele foi atrás, a família dele, os empresários foram atrás de um clube. E o Barcelona meteu 40 milhões de euros na mão dele, assim, pra vir pro Barcelona, eu te dou 40 milhões de euros. Aí depois deu confusão, porque o clube, lá no clube, não sabia o que era tudo. Então é isso, né? Dá uma grana alta na mão desses moleques que são vistos como fenômenos. É, por que que ele vai pra esse e não pra aquele? Ele também por causa da grana que vai, de luvas, né? Se fosse nesse valor, faz com 300 milhões, que seja vendido por 300 milhões, 100 milhões seriam da família do Henrique, né? 30%, 100 milhões seriam da família. Que ele já sabe que esse valor que tá no papel aí, 100 milhões, se for desconto, tá, não interessa. Mas hoje, 100 milhões na sua conta. O VAMP recebeu uma informação de que era 70%, né, para o Palmeiras. E 30% pra empresário e família. E 30% pra família e empresário. É muito dinheiro aí. Sim. Porque o empresário, gente, é aquilo que eu falei. Você viu o empresário agora do Marquinhos, lá do São Paulo, os caras comer mosca, vai pro arsenal, vai ficar aí em torno de 18 milhões pro São Paulo. Mas o empresário, ele gosta de ver número, vai pegar o papel. Você gosta de papel, toma. Pegou o papel aqui, ó, falou, ó, Palmeiras, ó. Tá bom, o menino vai assinar aqui por três anos. Quem ganha mais aqui é o Dudu, o salário dele eu quero igual ao Dudu. Ou vocês dão, eu levo o jogador embora. É isso. Ele falaria isso do Henrique. É, porque é o jogador mais valioso que tem. Se você é o jogador mais valioso, você não pode ganhar menos. Quer dizer, por exemplo, o menino tem 16 anos, vai ganhar o salário do Dudu, representa, vai fazer o que o Dudu faz em campo. Vai segurar onda, que nem o Rafael Veiga? Não, mas é negócio, é números. Agora, a multa recisória, ela é proporcional. Vocês sabem a porcentagem? Pro Brasil. Pro Brasil, pro exterior, você pode estipular em contrato. Não, não, mas pro salário do jogador. O salário do jogador, ele é proporcional ao valor da multa. É, tem uma conta. Tem uma conta, mas isso é pro mercado nacional. Porque ninguém vai cobrir uma multa tão alta, né? Em tese, né? Mas pro exterior, você pode estipular em acordo, em comum acordo em contrato. Eles colocam multa de 60 milhões. Às vezes o torcedor não entende, quando vai dizer, ah, fulano tem a multa de 80 milhões. Não, ninguém vai pagar isso. A multa do Pedro, 100 milhões, né? De euros. É pra não vender mesmo. É pra você poder negociar. Se o cara chegar com 20, de repente leva 25. Mas você põe 100 pra justamente ficar protegido. Evitar que alguém pague a multa e leve o jogador. Mas então, quando ele tem essa multa alta, o salário dele é muito alto também, né? Porque tem uma conta em cima disso. Essa conta é pro mercado brasileiro. Assim, pro exterior, eles podem fazer um acordo. Ó, vamos botar, sim, foi 60, parece, né? 60 milhões de euros pro exterior. Não é necessariamente ligado ao salário dele. Pra Brasil, sim. Essa conta, a multa pra clubes brasileiros é proporcional ao salário. Na hipótese remota de um preço incomprável, na Europa, por exemplo, incomprável. Quanto vai? Um bilhão de dólares, alguma coisa assim. O assunto pode chegar ao TAS, aquele tribunal que vai resolver o problema. Porque pode ser, o cara coloca um preço lá que ninguém paga. Ainda sobre essa situação do Hendrick, é... Mauro, você acha que ele tem esse peso pra ser um jogador, tipo, que faz falta, a gente sempre fala. Veio o Neymar, teve Ronaldo, teve Ronaldinho, teve Romário. Depois desses caras, não teve ainda um jogador meteórico assim pro mundo. Você acha que pelo que ele mostrou com 15 anos, ele pode ser? Claro que é muito cedo. Mas pelo talento tão precoce e decidindo categorias, inclusive, acima da idade dele? É, poder pode, né? Mas isso depende muito da evolução dele, do amadurecimento dele. Ele tem que ser muito bem assessorado, a cabeça tem que ser boa, não pode deslumbrar cedo demais. Tem uma série de questões aí. E assim, uma coisa é certa. Quem o cerca, imagino que esses jogadores muito jovens são cercados de pessoas muito profissionais, que sabem o que estão fazendo. Quem cuida da carreira dele, Mauro? É o Wagner Ribeiro que entrou ao vivo aqui com a gente. Pois é, e é cercado de outras pessoas, que evidentemente devem já começar a preparar o cara pro seguinte, cara, você vai ser sempre cobrado mais do que qualquer um. Porque você já tá aí num patamar mais alto, você custa mais dinheiro pro clube, o torcedor sabe disso. Então o momento que começar a jogar, isso já muda, né? Só que eu acho que é muito novo, né? Fazendo 16 agora, eu acho que vai ficar um tempinho mais na base, com 17, pode ser que com 16 entra num jogo, com 17 começa a jogar mais regularmente, aí quando faz 18 vai embora. Porque a tendência é essa, você negocia o cara com 16, 17 anos, fica tudo ali meio que engavetado, quando faz 18 ele pode ir embora. E deve ser assim, o Vinícius Júnior foi assim, ele jogou no Flamengo durante um período curto, e quando fez 18 anos foi embora. Aliás, muita gente especulava, eles chamavam o Dinei Guabinha, falavam que ele ia ser emprestado pro Getafe, falaram um monte de bobagem. E o cara foi pra lá, jogou no time B durante um tempo, que é normal, adaptação. E hoje é titular do Real Madrid, tem não sei quantas assistências e gols aí na temporada, se firmou, o Rodrigo é a mesma coisa. O Rodrigo não é titular, mas jogador super importante, entrando sempre. E essa receita funciona, eu acho assim, quase impossível segurar, porque ele tem um perfil parecido com o desses meninos. O Paquetá foi um pouco mais velho, o Renier também foi bem novo, fez 18, foi embora. O Renier foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2019, fez gol, campeão da Libertadores, estava lá. Fez aniversário, foi embora, o Real Madrid levou. Não o utilizou, mas emprestou pro Dortmund, agora deve sair do Dortmund, deve ir pra outro lugar, não sei pra onde que ele vai. Não quer voltar pro Brasil, já perguntaram pra ele sobre isso, né? Ele falou, não, não quero, quero ficar na Europa, tá certo, foi pra lá pra voltar com o Rabinha atrás perna. Tem que insistir até vingar, é muito novo pra desistir. E eu acho que o Henrique a mesma coisa vai acontecer. Gabriel Jesus também. Gabriel Jesus só conseguiu terminar aquela temporada no Palmeiras, em 2016, até foi o Alexandre Matos que negociou, porque o Guardiola não fazia questão da chegada dele naquele momento. Não, pode esperar, deixa terminar a temporada, o garoto conversou com ele, deixa o garoto terminar o ano, o time dele pode ser campeão lá no Brasil, ele é importante, ele chega aqui. Janeiro já apareceu lá e começou a jogar. Pro City, na época, foi até bom ele ficar mais tempo aqui no Brasil, porque isso ajudou no próprio amadurecimento do Gabriel. Ele foi jogando, jogando, foi estrela do campeonato, Palmeiras foi campeão, mas não tem como segurar. Isso aí, essa teoria, é melhor segurar os garotos e ganhar títulos com ele para depois vender. Primeiro que você não consegue vender depois dessa tarde pelo mesmo valor. Segundo, como eu disse o Vampeta, é muito difícil você achar que esses meninos vão carregar um time grande para títulos, porque eles não estão prontos ainda, não estão maduros. Eu duvido que o Abel abra a mão do Rony, do Dudu e do Rafael Veiga para botar o Henrique. Nesse momento, exato. É, nesse momento. Com a Cavalaria do outro lado, com o Lamento, com o Atlético Mineiro, botar o Henrique. Vamos aventurar aqui, 16 anos. É outro jogo. Eu acho que o principal é que com essa idade ele é mais caro. Com essa idade ele é muito mais caro. Porque é a proteção, né? É a idade. Porque ele vai dar lucro, ele vai ser vendido por uma fortuna depois lá na frente. É o mercado futuro. E tem os exemplos recentes, que passa tudo isso no filminho em cima da mesa do Henrique e do staff dele. Você está vendo o Vinícius? Você está vendo o Rodrigo? Entendeu? Porque se é uma coisa da década passada, não está muito na cabeça. Mas agora tem exemplo. Você vai fazer a mesma coisa. Ou talvez até melhor. É um inferno. Tem que estar bem. É isso que você falou. Tem que estar bem de cabeça. O staff tem que ter direitinho. O Palmeiras tem um grande trunfo na mão. Eu digo economicamente. O Wagner e o Benito estão ao vivo aqui, com a gente aqui. É. Não bate para um plano dele. A gente podia até tentar entrevistá-lo de novo. Trazer aqui para falar sobre essa renovação. agora, porque a situação é essa, né, Bruno? Ele com 16, 17, ele pode custar muito bem hoje 60 milhões de euros. Pode. Um clube grande hoje paga esse baloneiro. O Vinícius Júnior, foram quantos anos, Mauro? Porque ele está no Real já há dois. Ele foi no início de 2019. Dezoito. Dezenove. Dezoito ele jogou ainda, não foi isso? Dezoito ele jogou, foi em dezenove. Dezenove, vinte, vinte e vinte. Está no quarto ano lá. Então, há três anos, quatro, o Vinícius Júnior valeu quarenta e cinco milhões de euros. Sim. Então, hoje é muito capaz que o Henrique seja vendido por sessenta milhões de euros. Agora, se ele é vendido com vinte e um anos, ele não é vendido por esse valor. Não, não é. É outra coisa, já baixa muito. Então, não tem jeito, né? Até como eu falei, se... É isso que é o... É o normal que ele sai agora, rápido. Não tem jeito. Ele vale muito dinheiro. Ele é um jogador, como o Vampeta falou, é verdade, ele é o jogador mais valioso do Palmeiras. Então, vai negociar agora. E cada vez mais, a gente vai só ver o mercado. os jogadores que vão para a Europa são jogadores com essa idade. São jogadores, no máximo, estourando vinte e um anos, vinte e dois, mas já é difícil. Todos eles foram antes. Os que saem mais velhos estão indo para outros mercados, não estão indo para o futebol europeu, para grandes clubes da Europa, para a Espanha, para a Inglaterra, para grandes ligas. Então, não tem jeito. Eu falei, ele só não vai sair com 18 anos se acontecer algo errado. Se o menino tiver... Tomara que não, que dê tudo certo para ele, mas se tiver algum problema, se não virar o que esperam, se machucar, mas tomara que dê tudo certo e que saia no momento certo. Na hora que você está na mesa, os caras vão falar assim, ele vai assinar um contrato daqui de três anos, agora você não dá cinquenta mil ou cem mil para o menino, não. Já que é mais valioso, quem ganha mais aqui? Estou sabendo aqui, o Dudu ganha tanto, eu quero esse salário aqui para ele. Mas não vai ganhar o salário do Dudu, né? Eu estou falando, vai chegar perto disso tudo aí. Eu acho que não. O que que eu estou falando? Os caras fazem. Vocês acham que o Henrique pode ganhar um milhão de salários? O cara que está negociando, o cara não ama o Palmeiras, não. O cara não é amigo, o cara está cuidando da carreira, quer número, quer dinheiro. Eu sei o que você está falando. Eu estou falando que é assim, que acontece. Tem que pensar no pacote do contrato. São quatro, são cinco anos. Vai ganhar tanto, depois mais tanto, mais tanto. Aí você faz a conta ali, você vai chegar nesse número. O Vinícius foi em julho de 2018 para lá. Foi exatamente quando ele fez 18 anos, o Real Madrid falou, venha, e foi. E já tinha sido comprado com 17. E na época, inclusive, eu lembro que, isso tem um outro ponto importante, né? Quem trata da carreira. Na época, muita gente começou a especular que ele ia para o Getafe. Uma fonte, uma pessoa que trabalhava ali no staff do Vinícius Júnior, me garantiu. Ele só vai para lá se for jogar. Se for para ser emprestado, ele não vai. Já falamos para o Real Madrid. O acordo está fechado. Ele só vai para ficar no Real Madrid. Para ficar no Getafe, no Elche, sei lá onde, ele fica no Flamengo. É melhor para ele jogar no Flamengo, vai se desenvolver do que no time pequeno tomando pancada para não ser rebaixado. Ou coisa parecida. E, de fato, ele não foi emprestado. Já o René foi outra situação. O René já foi no começo de 2020. 45 milhões, outros 35 milhões. E o Rodrigo foi 45, foi logo depois do Vinícius. Que é um pouquinho mais novo, as questões de meses. Fez aniversário. O Rodrigo foi no meio de 2019. Exato, um ano depois. Eu acho que ele não chega a ser um ano mais novo, a diferença de meses, mas a negociação foi depois. Aliás, foi até engraçado na época, porque o conselho diretor do Santos não queria fazer o negócio. E era um dinheiro para salvar o Santos, que o Santos tem uma pinda aí abandonada, ainda está com dificuldade financeira. E houve dificuldade. Foi preciso costurar um acordo dentro do Santos. Cara, esse dinheiro é salvador. Imagina o Santos sem esse dinheiro. 45 milhões de euros que vieram lá atrás. Onde estaria agora? Eu falo isso com a propriedade que eu passei por isso dentro da minha carreira, no Corinthians. O Banco Aquicel me compra e me traz para o Corinthians. O Banco Aquicel comprou o Bebeto, comprou o Donizete, o Verão Diniz, o Túlio Maravilha e a galera ia botando nos clubes. Botafogo, Corinthians, Vitória. E aí, a Rick's Music chega no Corinthians e o Banco Aquicel sai, está saindo, me compra. Eu ganhava, vou falar até em número, eu ganhava 25 mil reais por mês. O teto do Corinthians era 120, que era o Rincon e o Marcelinho. E o Edilson. Isso que você falou é calculado mesmo pelo salário que você ganha. Aí o Zé Roberto Guimarães, que chega com a Rick Mills, o Zé Roberto do vôlei, era o diretor do Corinthians. Falou, vamos renovar o contrato do Van Petro. O Van Petro agora da seleção é teto igual aos caras. Os empresários, quando o Reinaldo Pito e o Alexandre Martins lá do Rio, falou, ele vai continuar com o mesmo salário. Não precisa aumentar não, ainda. Por quê? Eles iam me tirar como me tirou. Chega a ser, em 2000, eu fui o terceiro atleta mais caro da história do futebol brasileiro. Só perdi pro Giovanni, vendido pro Barcelona, que jogou no Cruzeiro, e o Roque Juni, que foi vendido pro Milan. Nisso aí, nessa operação, 18 milhões de dólares. Então você tá rico. Não, não, mas aí o dinheiro que ficou pra eles. A gente tá na luta aqui, tá vendo? Todo dia, de meia-dia, às 14, me deram mais meia hora. Obrigado. Me deram mais meia hora, meu irmão. Tava gostosinho. Eles aumentaram mais meia hora. Aí, a mesma coisa vai acontecer com ele, que ele é a cereja do bolo. o Wagner Ribeiro vai chegar lá e sentar. Ô, Leila, você é dona da Crefisa, né? Tá tudo bem. Daqui a pouco você sai. O teu Paulo Nobre, o Palmeiras nunca vai acabar, o Palmeiras vai ficar aí. A carreira do menino é isso. Vem de uma família humilde. O pai dele trabalhava aqui. Vocês que deram emprego. Agora que tá aqui os números, ó. É. É assim mesmo. Foi a mesma coisa. Na mesa. Quando a gente me deu o salário do rincônio, eu digo, pô, agora eu tô tranquilo. Os caras falaram, nada, não vai assinar nada. Não vai assinar nada porque você vai sair. Você tem proposta e se você for ganhar o salário dele, vai aumentar muito mais aí. Vai sair, pra me tirar, tinha que ser muito mais caro. Eu vivi sentado na mesa com o Zé Roberto Guimarães.